Eu fui atraído para estudar na Unicamp muito em função do modelo que se comentava no início dos anos 70, que envolvia esses dois anos de ciclo básico e, posteriormente, a definição da área. Quando aqui cheguei, em 73, esse modelo não existia mais. Eu gostaria de ouvir um comentário, quais foram os motivos que levaram a Unicamp a abandonar essa proposta e que agora está sendo retomada em algumas propostas, como a UFABC, que, em parte, faz um modelo parecido. Olha, o professor Pili, vem de PILUS, não é? PILUS. Professor, a proposta contida no projeto inicial, que é este de que nós tratamos no livro da Unicamp, sofre, aqui, do mesmo problema que afeta, desde o século XIX, todas as propostas de universidade moderna. Porque, trata-se do seguinte, a universidade opera uma enciclopédia. Ela opera, portanto, um conjunto de disciplinas, cujo nexo interno é artificialmente mantido. É esta necessidade de manter a interconexão entre as disciplinas que faz dificuldade na história brasileira. É, portanto, como diziam os educadores dos anos 20, um problema que afeta toda a cultura, a história da cultura brasileira, que, segundo eles, não é própria do Brasil, isso vem de Portugal, não é nem de Portugal, é da Península Ibérica. Porque, a partir do século XVI, a Península Ibérica foi marginalizada, pelo resultado do de Trento, do concílio de Trento. Então, enquanto os outros países foram se modernizando, Portugal e Espanha ficaram para trás. E nós, juntos, nós, como bons filhos, tinha um pesquisador baiano que, quando o Fernando de Azevedo fez o inquérito sobre o ensino público no Brasil, em 1926, que declarou o seguinte, era um homem de ciência baiano, não é o doutor Arthur Neiva, que os médicos sabem quem é, não é? O doutor Arthur Neiva disse o seguinte, olha, vocês paulistas sofrem de um defeito muito grave. Vocês acham que o Brasil é, vocês, daqui a algum tempo, não é, não, senhor. Vocês têm de andar à frente, vocês têm de abandonar este negócio de depender do poder central para organizar a universidade. Vocês têm de organizar uma universidade a partir de São Paulo, porque ninguém vai organizar no Brasil. Se vocês não organizarem, ninguém vai organizar. Isso, um baiano, quer dizer que a gente se sente muito orgulhoso quando lê aquele baiano, não é? Dando essa lição para o que é. Foi daí que surgiu a ideia de universidade. Foi do inquérito de 1926, que é uma data fundamental na história da universidade brasileira. Ora, o doutor Dedeca disse que vai me convidar para fazer uns seminários sobre o livro. Se ele me convidar? É claro que, sendo ele uma pessoa lá do Instituto de Humanas, arque conhecida, com uma autoridade intelectual indiscutível. Eu não vou dizer não para ele. Aí, nós vamos poder, viu, professor Pili? Nós vamos poder tratar desses pontos todos, que são pontos de história. Nós vamos poder tratar desses pontos. Agora, eu não gostaria de mexer em caixa de marimbordo. É por isso que a gente teria de se reservar esse assunto, não é verdade? Para outra oportunidade. Agora, eu lhe digo uma coisa. Não é o caso da Unicamp que está em jogo. O problema não é nosso. O problema é que, até hoje, nenhuma proposta de universidade foi executada tal qual o seu plano inicial. Nenhuma. A USP foi mutilada no seu plano inicial. Ela foi mutilada e continua. Então, essa valorização, professor Avelar, essa valorização, que as estatísticas nos dão, é um pouco ilusória. Por quê? Porque são comparações entre nós mesmos. Quando o problema é que, enquanto... Porque, vejam só. Por que é que o eleitorado francês e o eleitorado alemão tomam decisões que são surpreendentes? Agora, por exemplo, eles resolveram unificar a Europa. Ninguém acreditava naquilo. Mas é porque todo alemão e todo francês passa pelo colégio de Estado. O Estado escolariza todos os jovens, sejam eles pobres ou ricos. Todo mundo entra para o colégio de Estado. E lá, então, ele toma conhecimento da existência da enciclopédia. O rapazinho fica sabendo o que é a teoria dos conjuntos formalizada, na Alemanha do século... do final do século XIX. Assim como fica um entendido no teatro francês, por exemplo, do século XVII. Ele é capaz de discutir o conteúdo das peças do teatro francês, o que não é pouco aqui entre nós. O que não é pouco. Agora, isso, nós, que os educadores do século XX propuseram aos políticos brasileiros, propuseram desde os anos XX, o que é que essa gente fez? O país está aí, não tem educação. E ninguém escolariza ninguém. Então, vamos tratar desse livro, mas em detalhe, nos detalhes. Porque aí, doutor Pili, a gente vai poder discutir os antecedentes da Unicamp. O que não é uma boa coisa, não é? Nós temos de ir para frente, não é? Temos de ir para frente. Obrigado. Obrigada. Obrigado.